Olá! Olá! Seja bem-vindo ao canal! Vamos fazer um vídeo hoje mostrando o módulo CAM, a introdução ao módulo CAM do FreeCAD e mostrar como funciona as trajetórias, definição de ferramentas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma parte design, bancada da parte design, nós vamos criar um bloco, estou criando aqui no bloco XY, vou fazer aqui um retângulo, vou definir aqui uma restrição selecionando os dois pontos e esse eixo vou definir uma simetria, aqui aquela opção que você modifica retirando uma das restrições, então ele vem aqui e retira essa restrição, seleciona esse outro ponto, esse outro ponto, este eixo, simetria também, outra restrição que tem que ser retirada, então você vem aqui e retira a restrição. Agora você, com a ferramenta de dimensão, vamos colocar aqui 40 milímetros e aqui nós vamos colocar, para esse comprimento, vamos colocar 70 milímetros. definir aí nosso esboço, vamos criar aí uma extrusão, vou fazer uma extrusão de 20 milímetros e aqui nós temos a nossa peça aí montada para poder fazer essa usinagem. Então, a gente vai fazer o que? vai fazer um frezamento aí, uma usinagem de faceamento nesse bloco. Então, agora nós mudamos a bancada agora para patch, que é a bancada do CAM, que ela aparece aqui, vamos criar um trabalho de trajetória, o corpo está selecionado e a gente vai entrar nessa janela. Nessa janela, nós vamos colocar o nome do que você quer aí no seu, no seu modelo, né? Então, vou colocar aqui como um bloco. Aqui na barra output, você vai criar onde você vai colocar o seu resultado do código de CNC. Então, no caso aqui, eu vou criar um bloco. Código CNC, você vai vir aqui com o processador. Eu usei um processador aqui, GRBL. Interessante tentar os outros elementos aí, mas esse foi o processador que eu utilizei. Pois aqui em setup, nós temos aqui, a condição para poder definir as alturas que nós vamos colocar aqui de usinagem, com relação a sobre metal. Eu vou estabelecer aqui 2 milímetros em X. Pode ver que ele já abre 2 milímetros aqui. Eu vou colocar 2 milímetros em Y e também 2 milímetros em Z. esse seria o sobre metal que vamos ter no material. Venho aqui, nesse vértice aqui, seleciono onde eu vou colocar a minha origem. Então, os elementos vão ser direcionados a partir deste ponto. Feito isso, nós vamos lá em ferramentas, onde nós temos a opção aqui de fazer a seleção de ferramentas. Eu vou adicionar uma nova ferramenta. Eu já tenho algumas ferramentas aqui, mas eu vou adicionar uma nova. Então, nova ferramenta. Vou colocar o nome dela aqui como sendo fresa número 3. As dimensões para essa fresa aí, eu vou colocar como o diâmetro dessa fresa 10 milímetros. E essa altura H aí, eu vou colocar como sendo de 20 milímetros. Então, isso já define a fresa. Seleciono essa fresa aqui, que é essa que eu acabei de criar, e vou mandar para a nossa barra. Então, observando aqui, o bloco já foi criado, a fresa já está aqui. E agora nós vamos dar continuidade com relação à definição da usinagem. Deixa eu só arrastar o bloco aqui, para a gente poder continuar com relação a isso. Nossa fresa está definida aqui na árvore. Eu venho aqui nessa... essa... que ele acabou de criar e apago esse default aqui e venho só para trabalhar com a fresa. Depois eu venho aqui na... como vai ser o faceamento, né? Então, a geometria que ele vai trabalhar vai ser uma das faces que você seleciona. seleciona. Depois, aqui... as profundidades ele já colocou definidas aqui. É só aceitar o default que ele tem aqui. As alturas... ele já colocou as alturas aqui também. Só aceitar o que tem aqui com uma altura e caracterizar a operação. Então, aqui tem algumas formas de você caracterizar a operação. É... vou colocar aqui os passes. Eu vou trabalhar aqui com 30. É... nessa condição eu posso alterar o contorno deixando uma... deixa eu mudar aqui para poder enxergar melhor. No contorno eu estou alterando aqui. Ele vai fazer em zig-zag, tá? Vou alterar para estoque que ele vai criar uma região maior ali para saída de ferramenta. Vou colocar como 5 milímetros. Observe que aqui ele está colocando os passes vão ser feitos a 45 graus. Então, aqui foi criado o estoque. Então, aqui foi criado o estoque e os passes a 45 graus. Você pode alterar esse estoque aqui para 10 milímetros, por exemplo, se você quiser. E também o ângulo aqui, você pode colocar, por exemplo, a 90 graus e apply. Então, ele fez um estoque com ângulo de 90 graus, onde vai ser a trajetória da ferramenta. Ainda nessa parte, você pode definir aqui o padrão que você quer que ele faça o deslocamento. Eu vou trabalhar aqui com o zig-zag. Depois disso, você vem aqui, você tem a peça que você desenhou e o elemento que você quer usinar. Então, você vem aqui, seleciona em model, altera a visibilidade. Observe que o elemento que você vai usinar está aqui. Vem aqui em cima e alterna a visibilidade do bloco, do desenho que você fez anteriormente. Então, com isso, você tem ali o elemento como vai ser usinado. A partir daí, você pode vir aqui e fazer o quê? Fazer a simulação. Como você vai fazer a simulação? Clicando nesse elemento e dando play aqui. Ele vai começar a mostrar como foi feita a usinagem. Dá um stop, pode repetir. Então, com isso, foi feita a usinagem. Você pode vir aqui e buscar o processamento através do código que ele criou. O código vai estar aqui nessa barra. Então, ele já criou todo o código G. Pode ver que o programa de usinagem foi feito. Já está aqui definido na barra. Um ok. E aí, você pode vir aqui e fazer o quê? Fazer a verificação desse código através do arquivo que foi criado. Então, aquele arquivo inicialmente que nós colocamos, que seria bloco código CNC, ele foi criado e ele aparece aqui no bloco de notas. Então, toda a parte de usinagem em termos de frezamento e enfaciamento foi criado através disso daqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Que é uma coisa diferente que existe no FreeCAD. Pouco explorado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.